Essa é a Sherbourne Street Aqui você começa a ver esse tipo de situação, muito triste a cena Tem muito morador de rua A gente já começa a ver muitas barracas ali A quantidade de barracas que tem, nesse parque aqui Olha ali também Cara, o pessoal está aí Eu acho que tinha mais ainda Tinha mais, tinha muito mais ainda antes Você resume a Toronto inteiro? Não Isso aumentou nos últimos anos, nos últimos 3 anos? Nos 2 anos eu diria? Sim Pós-pandemia? Sim Mas, sendo sincero Tem alguns fatores Primeiro fator Foi a questão de, teve abrigos que fechou Os shelters, os abrigos que fechou E aí os outros abrigos que estavam disponíveis Assim que não fecharam Estavam lotados já Estavam com falta de, tipo, não tinha espaço para mais ninguém Daí o pessoal vai para a rua E tem aquele pessoal também que não quer ficar no abrigo Eles preferem ficar na rua Não é Toronto inteiro que acontece isso, né? Isso é um ponto da cidade E isso não é um problema de Toronto, cara Isso deixa bem claro Isso é um problema do Canadá Então, do Canadá é esse problema Porque eu morei em Halifax Era a mesma coisa Até teve um episódio lá Que eles estavam tudo em frente A, assim, mesma coisa Um monte de barraco em frente Era a rodoviária Lá onde Era a estação de trem E o prefeito da cidade foi lá E mandou tirar todo mundo Nossa, deu um reportagem Falando que é desumano Onde é que eles iam ir E dizendo que estava levando o pessoal para o abrigo Então lá tinha muito morador de rua E morador de rua, cara Tem no Canadá inteiro Tem em Calgary É um problema de Calgary É um problema de Orwa É um problema de Vancouver Londo tem morador de rua Então todos os lugares É um problema do Canadá Então se alguém falar para você Toronto está assim Aumentou bastante? Aumentou Mas não é só Toronto que aumentou Aumentou Em todo o Canadá E o que fez isso Impactar e aumentar mais? Alguns fatores que eu vou colocar aqui Por exemplo A pessoa Ela Estava morando no No apartamento Morador antigo E aí Pagava Muito barato, né? E aí Antigamente você Quem Teve apartamento Prédios aí Construídos até Antes de 2019 Era A lei protege Que você não consegue mudar Você não consegue Aumentar mais do que A inflação Então Ou seja Dava 2% De aumento Ou seja 50 dólares 80 dólares De aumento Mas só que Isso eu falo Isso eu falo porque Eu vi de perto Em Halifax A gente estava no interior Ainda de Halifax Lá em Nova Escoxa Interior de Nova Escoxa A menina canadense Trabalhava com a gente No restaurante E o que aconteceu? A casa que ela morava Morava já há 20 anos lá A casa que ela morava O Landlord vendeu Eles tiveram que sair E eles não estavam conseguindo Encontrar Uma casa Um apartamento Que tivesse O valor Que eles conseguissem pagar E já estava naquele boom Lá já era 2021 Já estava naquele boom Tudo aumentando Mesmo em Halifax E naquela época Halifax Você não encontrava ainda Tão simples Estava construindo Alguns apartamentos ainda Nem todos Os que os novos Estavam construindo Estava caro Já estava ficando caro Esses canadenses Que pagavam 800, 900 dólares Por mês de aluguel Não iam conseguir E também No caso dessa canadense Que trabalhava com a gente Ela só trabalhava no verão De outubro a março Ela não trabalhava Porque lá em Nova Scotia Eles tem um Eu acho que no Atlântico inteiro Eles tem um O low season Um benefício Que Porque alguns lugares Não funcionam no inverno lá Eles fecham Alguns estabelecimentos fecham Então para essas pessoas Não ficarem desempregadas O governo criou esse benefício Então paga lá o salário Para eles E eles ficam em casa E o que acontece Esse lugar que eu trabalhava Ele não fechava Ele era aberto o ano inteiro E essa menina Chegava em outubro Ela saia Ela falava Não, não Eu vou ficar no benefício Só volto No verão Que o verão também é bis Daí precisa mais E aí o dono também Não reclamava E E aí o que acontece Tinha esse fato Então eles se acostumavam Com o pouco E aí quando veio esse boom Dos aluguéis Eles se retiram Então isso impactou De pessoas De ir para a rua Outro ponto também Isso lá em Halifax Lá em Nova Scotia Outro fato também Que aconteceu Foi o fato De um prédio inteiro Que veio uns caras lá Compraram o prédio inteiro E evacuou todo mundo E aí a mesma coisa aconteceu Pessoas não estavam conseguindo Se alugar apartamento Porque eles Ganhavam um pouco Daí depois conseguia Cara Você quer uma bola de neve Do Canadá E aqui em Toronto Os prédios Que foram construídos Depois de 2019 A partir de 2019 Eles podem aumentar O quanto eles quiserem Então até uma dica Para você cara Se você acabou de chegar Aqui no Canadá Às vezes você fica Nossa Quero apartamentão novo Com lavanderia Dentro de casa E aí você vai Aquele prédio Já foi construído Você é o primeiro morador Você vai pagar 2 mil dólares Porque acabou de ser construído Você é o primeiro morador Aí vai dar um ano De contrato 60 dias antes de vencer O contrato O Landlord fala para você Ó daqui 60 dias Vai vencer E eu vou subir 800 dólares De 2 mil Vai para 2 mil e 800 Você vai continuar? Senão você tem que sair Aí você fala Pô 800 dólares Do meu orçamento Vai Nossa Impactar muito Isso que tem acontecido Amigos cara Que estão passando por isso Entendeu? Agora por exemplo O prédio que a gente mora Em Toronto A gente chegou Era mil e novecentos Que a gente pagava o aluguel Ele subiu 60 dólares Entendeu? Nem 60 dólares Subiu 50 dólares Porque ele é um apartamento De 50 anos construído Então ele foi construído Antes de 2019 Então se você não quer Correr esse risco No seu plano A hora que você chegar aqui Está fazendo college Então às vezes Pega um prédio Que por mais que a lavanderia Seja compartilhada Tem prédios Nesse meu prédio mesmo Tem apartamentos Que a lavanderia É dentro de casa Mas o prédio Ele foi construído Né? Ele foi construído aí Antes de 2019 Você pode encontrar Esse apartamento aí Antes de 2019 Pagando caro Por exemplo Você vai chegar Pegar um aluguel Hoje Pode pegar um apartamento De um quarto Hoje Por 2.200 dólares Com a lavanderia Dentro de casa Mas no ano seguinte Depois de um ano Ele não vai ter Que ele reajuste Absurdo De 500 dólares 700 dólares Como aconteceu Com amigos meus Ele vai ter Que ele reajuste Só da inflação Então não é muito Então isso que Que você também Tem que colocar aí E isso que impactou Também impacta Pessoas que Para ir morar na rua Não é o cenário Total Não é essa a culpa Mas isso é um dos fatos Aí das pessoas Irmorar na rua Em barraca Então Toronto Aumentou bastante Mas não é problema De Toronto É um problema Do Canadá E também tem morador De rua Que não é Tipo a pessoa Ah não consegue Pagar aluguel Ela foi comprar uma barraca E está morando na rua Não é só isso daí Tem pessoas que São deficientes Mentais Que elas não ficam No abrigo Aqui não tem hospital Como por exemplo No Brasil Hospital psiquiatra Que a pessoa Fica internada Não Aqui ele toma o remédio dele E ele sai para a rua E tem lugares aqui Que o governo Que é ponto De você chegar lá E pega a droga Para você se drogar O cara não se droga O cara seringa Então vai lá Aplica a seringa nele Para ele poder ficar Que nem zumbi Na rua Isso só em Toronto não No Canadá inteiro Pergunte para pessoas Que moram em Calgary Pergunte para pessoas Que moram em Vancouver Em Halifax Em Oroa É o mesmo cenário É um problema Do Canadá Infelizmente Infelizmente Então esse é um dos pontos De isso acontecer aqui Em 10 anos Aumentou bastante Cara Isso é o motivo do vídeo 10 anos Aqui no No Canadá Eu fiquei 3 anos Fora Que a gente foi Para Nova Scotia E quando eu voltei Eu senti esse impacto Falei Caramba Toronto mudou E agora Mais ainda Cada vez mais A gente passou ali Por um Tem um bairro Tem um parque Que Não tinha barraca nenhuma Daí No verão Surgiu uma barraca Agora Ou seja 4 meses depois Já surgiu mais 3 barracas E assim vai surgindo Entendeu? Vai surgindo E Não sei cara O que Que dizer Mas sobre Esse caso Só para compartilhar Com você Como eu tinha mostrado No vídeo anterior Falando de Toronto Lugares bons Para você morar aqui E aí eu tinha mostrado Evite morar nesses lugares Então eu queria mostrar Para você de perto E falar sobre Por que também Isso Chegou A esse nível Vai aumentando Barraca Tem embaixo De viaduto Também Alguns pontos Cara Então isso é O que Tem acontecido Aqui em Toronto Nesse Essa parte ruim Assim que eu falo Que está tudo caro Toronto está ficando caro O aluguel cada vez mais caro Esse descontrole Do Esse descontrole Dos prédios Poder aumentar O quanto quiser O salário mínimo Não acompanha Ele não aumenta Conforme A inflação Você vai trabalhar Você tem que trabalhar Dois, três empresas Para poder Pagar suas contas Sobrar dinheiro Sobreviver Viver Você tem que se ganhar Sempre em cima do mínimo Se você Senão você está ferrado Então cara É um jogo de xadrez É complicado Mas para você Não passar por Não ter surpresas Aí Cara Quando for alugar Alguma coisa Já fica ciente Pô É prédio novo Então ano que vem Não vai subir 50 dólares Não O aluguel pode subir 200 300 400 500 700 Quanto quiser Bom Mas é isso Esse é o vídeo de hoje Só falando Mostrando O que tem acontecido Com o Toronto Com o Canadá Na verdade Isso não é em Toronto Com o Canadá É o vídeo 9 Desses 10 vídeos Em 10 dias Essa série 10 vídeos Em 10 dias E amanhã É o último vídeo Encerrando aqui A nossa série Eu sou o Zé Ron Leto Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E até o próximo Tchau Ali Ali tem três barracas Antes era só uma Cara Aí umas duas semanas Já apareceu Essa daí Isso aqui é um parque E ali já tem mais Uma outra barraca E ali já tem uma outra barraca Também Eu sou o Zé Ron Leto